Como pode um otário que sempre se dá bem Das costas pra pobreza que toda favela tem Morando num lugar luxuoso, carro importado, poderoso Ainda tem cara que fica babando o ovo de playboyzinho Mesmo sabendo que pelas costas é chamado de neguinho Mulatinho, escurinho, moreninho, macaco Nunca foi aceito, sempre foi tolerado Puxa saco no mundo da playboyzada Entra na porrada, fica quieto e não fala nada Tem vergonha dos parentes e dos amigos E fala pra todo mundo que mora em condomínio de rico Complexado, escravo da televisão Novela das seis, novela das sete, novela das oito Malhação, se soubesse como é bom Seu original parava de babar ovo e caía na real Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboy Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboy Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboy Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboy Preto se achando moreno mulato Branco marrom bombom Puxando o saco dos playboyz Que aparece na televisão Se liga preto por fora, branco por dentro Eu falo a verdade, você me ironiza Eu não me arrependo Você não se informa, não tem consciência, não sabe de nada E fica como tapete, cachorrinho para a playboyzada Na danceteria, os playboys, todo arrumado E o otário, sem dinheiro, desarrumado, parado do lado Preto e ignorante, pensando que é moreninho Só porque as putas falaram que ele é um preto Bonitinho, cada vez mais idiota Ele tá ficando Até a prancha dos playboys, ele tá carregando Ele está sendo mais usado que mulher, objeto E só chamam de amigo quando ele está por perto Eu fico muito puto com os pretos como nós Que ficam como papel higiênico dos dois Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboyz Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboyz E você mulher preta que com plebó se engana Ele só quer saber se você é boa de cama Não se iluda com moto, carro, cabelo, louro Na verdade ele só quer furar seu couro Quando encher o seu bucho não vai voltar nunca mais Vai nascer uma criança chamada filho sem pai Mas o mulato no meio dos inconscientes Não pediu pra virar o mundo, veio o inocente Se fosse com uma loura ele até casaria Mas como foi com uma preta pra ele é niaria Moto, carro ou mesmo a pé Filho da puta do playboy faz o que ele quiser Disfarçadamente como se eu não entendesse Ele só vem a favela com o único interesse Interesse que eu já conheço de cor Esnobando seu dinheiro com pirã e pó Para o boizão que vive cantando vontade em toda essa cidade Estamos cantando, gritando, falando somente a verdade inteira Cabelo grande e a cabeça vazia Pintar a cara na rua pra mim não é sabedoria Se existe algum playboy que não sabe o que fazer Só vista a cara pulsa que ela serve pra você É um assaco, se liga na fita Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboy Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboy Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboy Espero que você aprenda como nós E pare de babar o ovo de playboy Transcrição e Legendas Pedro Negri